Minha dica do minuto é sobre como posicionar a mão direita no contrabaixo Eu vou dar algumas dicas para que você não se lesione e não se canse tão rapidamente enquanto está tocando A primeira delas é ficar confortável Então você deixa a sua mão de maneira que você consiga alcançar todas as quatro cordas Sem precisar esticar muito os seus dedos ou encolher eles demais o tempo inteiro Então uma posição média, geralmente com o dedão você pode apoiar ele em cima do captador ou da corda Mi nesse caso Para poder ter uma boa pinça aqui entre todas as cordas Minha segunda dica é sobre o posicionamento da mão e do braço direito Então eu vou exemplificar aqui um erro muito comum Que muitas pessoas quando vão tocar geralmente algum trecho rápido Elas acabam fazendo esse movimento para ter mais firmeza nos dedos Essa posição pode ocasionar uma lesão tanto no ombro quanto no cotovelo Se você ficar tocando muito tempo assim, além de você poder se machucar Você vai cansar muito mais rápido do que se você tiver com o braço apoiado ou descansado Então procure sempre pensar que muitas vezes você não vai tocar cinco minutos assim Você pode acabar se viciando nessa posição e tocar por horas dessa maneira Ocasionando graves lesões no seu próprio braço E a minha terceira dica é a posição do punho em relação à posição que você vai estar com o braço no instrumento É um pouco particular essa posição de punho Mas procure não girar ele demais, não deixar tão arqueado E nem completamente reto Porque senão você vai ter que virar também o seu braço e encolher o ombro para fazer isso Então procure uma posição média que te dê conforto e proporcione velocidade também Se você gostou dessa dica, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal E agende uma aula experimental comigo Música Música Música